Bem meus amigos, minhas amigas, C6 Bank Grafene até que enfim deu ar de graça, né? O C6 Bank Grafene que nós havíamos divulgado há um ano e meio atrás sobre o lançamento desse cartão e é sobre esse assunto então do C6 Bank Grafene que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube, onde você pode falar comigo, por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno você também tem no grupo Amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem com o nosso grupo. Como vocês sabem, há um ano e meio atrás nós divulgamos o C6 Bank Grafene nos nossos blogs, nos nossos vídeos, informando para vocês que o C6 Bank estaria lançando esse cartão para concorrer com os seus concorrentes direto. O C6 Bank colocou na gaveta, deixou de morno o cartão e fez upgrades ao cartão Black Carbon do C6. Hoje você vê as multifaces do cartão Black do C6, o Carbon. E o C6 Bank lançou aí uma terceira via de cartão Black para concorrer também com os bancos, com cartões que não têm anuidade. No entanto, um cartão simples, morno também, do C6 Bank, que é o cartão 2.0, que nós conhecemos como Black. Ele pontua 2.0, não tem acesso à sala VIP, mas cobra anuidade, R$ 600,00 em 12 parcelas de R$ 50,00. No entanto, esse cartão isenta anuidade a partir de R$ 5.000,00. Logo depois, o C6 Bank começou a colocar pontos turbo no cartão Carbon, que no caso era 2,5 pontos por dólar gasto. Ele pode chegar a 2,7 a 3 pontos e 3,5 pontos a cada dólar gasto no Carbon. E aí sim, o Carbon começou a ganhar um novo corpo, porque o Carbon 3.5 é só para clientes que investe a partir de R$ 1.000.000,00 junto à conta digital do C6 Bank. Com isso, o cliente teria acesso ilimitado às salas do Lounge Key para o titular, os adicionais, que é o total de 6, de graça, com acessos ilimitados ao Lounge Key. No entanto, ainda assim, ele continuou sendo um cartão que está além daquilo que o C6 Bank gostaria que fosse o seu cartão. E agora eles estão em fase de teste com alguns clientes convidados do banco a testar o Carbon, que agora se chama Grafene Mastercard Black. O que se sabe até então do cartão baseado aos agentes do C6 Bank é que o cartão está sendo enviado apenas para clientes convidados, ou seja, eles entram em contato com o cliente, convidam o cliente para o cartão Grafene e o cliente aceitando irá testar então justamente a situação de ter um cartão Black Carbon, no caso o Grafene, que é o novo cartão do C6 Bank. O que ocorre é que justamente o Grafene, ele vem para concorrer com a Eterno, né? E com autos do Banco do Brasil com o Itaú D1. Por quê? Porque o Itaú D1 é feito de metal, o Grafene também será feito de metal. Segundo informações dos agentes, ele será de metal. E aí ocorre que o cartão vem com 4 pontos por dólar gasto, o autos 4 pontos, o eterno 4 pontos do Bradesco. O D1 Private é 4 pontos, ou seja, a jogada do C6 Bank é justamente competir com esses cartões que pontuam 4. Só que quando você olha o D1, por exemplo, ele é ilimitado ao Lounge Key, o titular, 6 adicionais e 12 convidados por ano. Já no Private do Itaú, é ilimitado ao Lounge Key, o titular, os 6 adicionais e 20 convidados por ano. Agora basta saber quantos convidados terão o Grafene do C6 Bank, ilimitado para com os seus clientes que irão testar o cartão e vão poder usufruir dos benefícios do Mastercard Black Grafene. O que nós podemos dizer é que esse cartão, ele chegando com 4 pontos, ilimitados ao Lounge Key, o titular, os adicionais, que são 6, que é exatamente como o D1, melhor que o Aeterno, melhor e um pouquinho pior que o Autos, porque o Autos é 8 adicionais gratuitos, o Aeterno é 5 gratuitos, o D1 é 6, né? Então se ele vier com 6 adicionais, como é hoje, os cartões Carbon, e com 12, com 10 convidados, 20 convidados alimentados, ele seria ali bem páreo com o Itaú, e talvez até melhor que o Itaú, o Grafene do C6 Bank. Uma porque o Grafene, você vai poder transferir os pontos para a Livelo, então o do Itaú é bloqueado apenas a um nicho pequeno de parceiros. Já a Livelo é o melhor programa de fidelidade do Brasil atualmente, né? Então quando você olha que o C6 Bank está vindo com um propósito novo, de um cartão melhor, é logicamente que no ranking dos 10 maiores do Brasil, ele vai entrar e vai derrubar alguém. A nossa visão desse cartão é que ele chegue aí realmente desbancando outros cartões do nicho do Altíssima Renda. No entanto, segundo ainda os agentes, eles estão oferecendo para clientes que têm mais de 1 milhão com o banco, ou seja, 4 milhões, 5 milhões. E aí acaba que ele perde um pouco o apelo, porque o Bradesco, a Eterno, não exige esse investimento. O Bradesco exige a renda e limite pré-aprovado, ou seja, R$70 mil de renda no Bradesco e mais R$150 mil de limite pré-aprovado para ter o Eterno. E o Eterno carrega outros melhores benefícios que o Mastercard Black. Por exemplo, o Visa Airport Companion ilimitado, o Visa Lounge Key ilimitado, Salas Bradesco Lounge ilimitado, Ambar Lounge, VIP Club ilimitado. Todos os benefícios que o Visa Infinity tem, que é o Visa Fast Pass, que é exclusivo para a bandeira Visa. Então o Mastercard Black, ele acaba ficando bloqueado apenas a um nicho de benefício. Então, logicamente, entre você colocar 4 milhões no C6 Bank e 4 milhões no Bradesco, eu colocaria no Bradesco justamente para poder pegar um produto melhor que o do C6 Bank. No entanto, ele chega ao mercado aí já sendo testado por alguns clientes e vamos esperar para ver o que vai acontecer, se vai continuar, se eles vão realmente vingar esse cartão e vamos esperar novas orientações, informações e eu trago para vocês em primeira mão pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Anderson Dick, um grande abraço. Tiago Su, um grande abraço. Dalton Luiz, um grande abraço. Roberto Santana, um grande abraço. Vinícius Godoy, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.